Olha aí meus brothers, histórico, histórico meus irmãos, Diego Costa é do galo, rapaz ele tava livre, acertamos os salários dele que vai ser altíssimo Salve, salve, rapazinhada, aqui quem fala é o Gil West Games com mais um vídeo de PES 2021 Master League aqui no galo, meus irmãos, se você é novo, se inscreve no canal e bora bater a meta de mil likes, meus irmãos, hoje é dia de negociação Amanhã começa os três jogos, e é o seguinte meu irmão, ajudem o canal a bater a grande meta de 60 mil inscritos, compartilhem o canal porque essas duas temporadas vão dar o que falar aqui no galo, meus irmãos, beleza? Vamos embora Brothers, vamos que vamos mano, começar as contratações, irmãos, é o seguinte cara, realmente o Atlético Mineiro está atrás do Diego Costa, né meus irmãos, realmente vimos aqui a possibilidade de contratá-lo Ele tá um jogador livre, certo? Meus irmãos, a gente tem 28 milhões pra gastar, e eu achei uma excelente ideia a gente tentar a contratação desse monstro como jogador e ajudar muito o Atlético Mineiro, meus irmãos Portanto, vamos tentar a contratação dele, cara, vou até dar uma moral pra ele, vou dar 15 milhões por dois anos, ele vai aceitar, mano, ele vai aceitar, acho que até menos, vamos economizar, vai 14 milhões Ele gostaria de vir para o nosso clube, já que pode ter um papel mais importante Ah, vamos ver, tá livre, 12 milhões, vai Caralho, o salário dele é isso? Meu Deus do céu Então, meus irmãos, o Claudinho foi negado, mano, a proposta do... Bom, meus irmãos, Diego Costa aceita os termos Ave Maria, mano, o valor de mercado dele é 62 milhões, eu acho que eu vou ter que dispensar alguns jogadores pra conseguir Né, meus irmãos, hoje eu vou jogar também um jogo, né, mano, que é a volta contra o Londrina Beleza? E já amanhã começa os três jogos, mano, porque eu preciso negociar ainda, eu preciso arrumar o time Beleza, pessoal? Então continue colocando sua sugestão É, realmente, o salário anual tá caro dele, hein, mano? Ó, eu não vou conseguir contratar ele, vamos ver se ele vai deixar lá É, vamos ter que dispensar alguns jogadores aí do Galo, brothers, beleza? Mas a tentativa de negociação vai ser feita sim, meus irmãos Chegaram algumas propostas, né, mano, como eu havia dito pra vocês, né, mano Mas eu não tô interessado em vender alguns jogadores, né, já neguei algumas propostas Beleza, deixei umas pra miar É, bom, seguinte, cara, alguns jogadores eu vou ter que dispensar, cara Pra ter esse salário disponível Pra trazer, né, o Diego Costa, cara Vai ser fogo, mano, vai ser fogo, mas vamos ter que mandar embora, velho Alguns jogadores, beleza? Eu vou ver alguns jogadores, eu tenho que mandar embora, velho Porque ele não, enfim, beleza Vai ter uma taxa, mas não tem problema Vamos ver esse moleque aqui Luiz Felipe Sávio 16 anos, você é louco 19, vamos ver Molecada, molecada Natan, 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 Natan Acho que eu vou esperar algumas propostas, né, mano Melhor do que ficar mandando embora, né, mano Sem ganhar dinheiro nenhum, parça Vou esperar mais um pouco Oh, meus brothers, tivemos aí, né, cara Que... Dispensar o Gabriel França Pra gente ter a possibilidade de orçamento de salário, né, meus irmãos É... Não veio proposta pra ele, né A gente já tá em um tempo crítico pra fazer as negociações Mas eu acho que é válido, mano, pra conseguir trazer o Diego Costa Beleza, meus irmãos? Então, Diego Costa faz parte agora do Atlético Mineiro, meus irmãos Coloquem nos comentários aonde vocês querem ver ele jogar, beleza? Vai ser de lascar mesmo, meus irmãos Realmente, é... A gente vem fazendo aí... Grandes reformulações aí nas últimas Master Leagues Você contratou o Diego Souza Diego Costa, desculpa E realmente ele vem pra ajudar, meus irmãos Olha aí, meus brothers Histórico Histórico, meus irmãos Diego Costa é do galo Rapaz, ele tava livre Acertamos os salários dele Que vai ser altíssimo, diga-se de passagem, né, meus irmãos Mas realmente, mano, é um grande jogador O galo estava atrás dele aí em negociações Conseguimos convencê-lo do nosso projeto E ele vem pra nos ajudar, meus irmãos Ele vem pra nos ajudar Beleza? Oi, meu nome é Diego Costa Sou o mais novo membro do Atlético Mineiro É uma honra fazer parte de um clube tão grande É, meus irmãos Vou ficar esperando meu nome ser gritado pela torcida no dia do jogo Só espero conseguir corresponder Diego Costa é do galo Ô, meus brothers Como o Diego Costa tá vindo aí, né, meu irmão? O Diego Costa tá vindo aí, parceiro A gente vai ter que armar um esquema de jogo Beleza? Eu quero testar todo o elenco Quero ver como que tá andando os atletas, tá ligado? Tem muito atleta aqui, mano Muito atleta É, por isso que eu sempre falei, mano Coloquem aí nos comentários quem vocês querem ver Eu vi muitas sugestões, muitas Beleza? Seguinte, cara O Diego Costa, ele é um jogador de área, né? O Hulk, ele até sai um pouco da área, né? Ele tem essa qualidade O que eu posso estar fazendo? Colocando o Hulk de SA Beleza? Lembrando, irmãos Eu vou jogar só esse jogo aqui hoje Que a gente tá ajustando o time ainda Amanhã eu já volto com três jogos por vídeo Beleza, irmãos? Vamos fazer o seguinte, ó Vamos fazer um pequeno teste do que seria com o... Peraí, Jair, Alonsoza... É, vamos lá Vamos fazer um pequeno teste de como seria com o... Já com a contratação do Diego Costa, né? Com ele já disponível pra jogar Cara, eu jogaria... Cadê o Hever? O Hever... Não... Ah, ele tá machucado Mas que caramba também, viu, mano? Igor Rabelo, beleza Deixa eu ver... A gente vai fazer com muita calma essa escalação, mano Porque... Realmente, mano A gente tem que dar uma cara pra esse time o mais rápido possível Vamos lá Se eu colocar o Hulk de SA E no caso, o exemplo seria o Diego Costa aqui De centroavante Que ele tá pra chegar, beleza? Ou os dois de CA Aí que tá, irmão Aí que tá a grande dúvida Deus e Deus Bom, eu poderia deixar os dois de CA, né? Aí eu pego... Aí... Então, aí que tá Porque tem esses dois meias, entendeu? Teria que ter, no caso O Savarino não... O Savarino nessa ponta Tá ligado? Tirar um desses meias E colocar ou um meia de ligação esquerda Ou um ponta esquerda Entendeu? Só que aí ficaria bem ofensivo, irmãos Bem ofensivo mesmo, né? Eu soltaria esse aqui Esse aqui eu não soltaria Tá ligado? Ou o que eu posso fazer É abrir o Hulk aqui como SA E deixar aqui o Diego Costa, beleza? Jogando... Você deve falar, mano Que isso? O que você tá fazendo? Só que é o seguinte É... Aqui eu não... Se eu soltar aqui também Vai ser um time super ofensivo, né, irmão? Você talvez fique sem criação no meio campo Tá ligado? Talvez fique meio sem criação no meio campo Então, o que eu também posso estar fazendo? Colocando o Nátio Fernandes aqui E outro... Outro meia de ligação aqui, entendeu? E abre o Hulk aqui de SA Poderia também ser uma boa Não precisa ser o Hulk aqui O Hulk pode cair aqui Só que o Savarino cai melhor lá, né? Ele é ponta de... É, lógico É a posição do cara Vai cair melhor onde? Você entendeu, brothers? E aí o Diego Costa cairia aqui, ó No lugar do Keno Beleza? É... É... Vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar... Ah, deixa eu colocar o cara... O Vargas Isso, o Vargas Então, meus brothers Eu acredito que... O que vocês acham de colocar... O Hulk, ele não joga como ponta, né? Ah, ele é muito ruim Nossa, 69 de over pra jogar de ponta Não dá, irmãos Então, cara Eu acho o seguinte, irmãos É... Eu acho que seria... Vamos fazer testes, né? A gente vai fazer diversos testes É, nesse time do Atlético Mineiro, né, mano? Eu quero deixar o time mais forte possível Pra, mano, realmente bater de frente na Libertadores Tá ligado? Mano, eu tô pra montar um time Pra ganhar no Lenda aqui tudo, irmãos Tá ligado? Vamos lá Bom, então o que que aconteceria? O Keno cairia aqui, brothers O Hulk dessa maneira aqui, caindo aqui E o Diego Costa vem pra ser titular, meus irmãos A estreia dele vai ser amanhã Vocês não podem perder de jeito nenhum, beleza? Bom, eu acho que seria um... Interessante essa escalação que eu coloquei, brothers Vocês podem colocar quem vocês querem ver Ainda aqui no Atlético E se você acha que tem que dar uma oportunidade pra algum moleque Esse sávio aqui é um grande jogador Mano, eu tô ligado já Vou deixar ele na disposição, moleque É novo pra cacete, velho Você é doido, bicho Tem 16, 17 anos É ele mesmo, né, rapaz? Vocês me confirmam, beleza? Bom, vamos fazer esse teste, irmãos Vamos fazer esse teste Eu vou salvar essa escalação aqui Beleza? Vamos fazer esse teste É, vamos ver como o Hulk cai daquele lado ali Se ele precisa cair aqui Deixa eu ver o Keno Ele pode cair daquele lado, né? Ah, vamos fazer assim, irmão Vamos fazer assim, irmão Isso, meu parceiro É, vamos... Aí, isso Exatamente isso que eu tava imaginando Agora faz direitinho, beleza? Então, meus irmãos Vamos pro jogo, certo? Atlético Mineiro e Londrina Montamos um esboço aqui Certo? Comenta, irmãos Nossa, nunca fiquei tanto tempo assim, mano Pra armar o time, irmãos Mas vamos Vamos pra cima dos caras, mano Tá certinho aí Já? Tá escalado, meus irmãos Uma outra pergunta Vocês preferem jogar na Arena MRV? Nossa, que arena chave, mano Ou vocês querem que eu intercale? Quando vocês quiserem que eu intercale Vocês me falem Porque eu posso jogar no Mineirão Eu posso jogar na Independência Aqui tem todos os estádios Mas vamos jogar na Arena MRV, mano MRV Vamos lá, sou Vamos lá, sou Olha lá, galo doido Falei muito Vamos pro jogo Olha nós de novo, meus irmãos Arena MRV U é galo doido U é galo doido Caramba, velho Que saudade, irmão Que saudade que eu tava de jogar nessa arena, hein? Ah, molecote Que da hora, mano O galo O galo entrando em campo aí na sua querida arena Meus irmãos É um esboço interessante, hein, cara Que eu coloquei aqui Diego Costa tá chegando, irmão Diego Costa tá chegando, papai Próximo vídeo é a estreia dele, hein, mano Ninguém pode perder de jeito nenhum Nenhum vídeo Nenhum capítulo Nessa linda série, meus irmãos Beleza? Vamos pra cima? Vamos pra cima Eu coloquei, mano Eu quero nem saber, velho Bala rolando E o galo é o primeiro lance É o primeiro lance Jogou ali Trabalha Nátio Fernandes jogou no Marzaratio Matheus Aratio Guilherme Arana Jogou no Keno Vamos ver como o time se comporta Aí, olha a Ana de novo Vamos, Arana, calma Tô com a bola no Keno Vai trabalhando, galo Eu vou fazer uma jogadinha Vamos tentar fazer essa jogadinha Ah, a marcação tá forte A marcação do Londrina é boa, mano Rookie joga uma bola No Guga Vamos lá, Guga No cruzamento Que isso, Guga? Que Que foi Isso, meu irmão E vem o Londrina Pelo câmbio de ataque Nátio Fernandes Recuperou no Jair Jogou a bola no Zaratio Zaratio Vamos, Zaratio Tocou Zaratio jogou a bola no Arana Arana no Keno Vai embora, Keno Vai embora a velocidade Vamos, Keno Recuperou a bola o Keno Jogou a bola no Vargas Vamos lá, Vargas Abre um no Hulk Vamos, Hulk Vamos, Hulk Tomou a frente, Hulk Na batida Ah, Jesus Vamos Pressão Pressiona, pressiona Jogou a bola Celsinho, Guga Já recuperamos a bola Meus irmãos Jogou ali no Vargas Olha o Keno passando Fez o facão Irmão, fez o facão Olha ali, tirou Tira a zaga Irmão Esse time vai dar trabalho Trabalha a bola Nátio Fernandes A bola ainda está com o Galo Meus irmãos Vamos Keno Passagem de Arana Meu Deus Vamos lá Jogou dois em cima Caramba, eles estão fazendo Uma marcação interessante Jogou a bola no Arana E bola no Keno Deu certo Deu certo Cruzou a bola Vargas Meu Deus Que time é esse? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Que golaço do Vargas Meus irmãos Jesus amado Que golaço do Vargas Meus irmãos Senhoras e senhores Esse é o começo Do Galo Doido De volta Vargas Rapaz do céu Que golaço Vamos ver de novo Esse replay Cruzou a bola Quenaldinho E Nossa E vem o Atlético Londrina agora Deu uma saída pro jogo Né irmão Guga Meu Deus do céu Esse time do Atlético É demais É demais E lança o Hulk É demais Esse time aqui Nossa senhora Olha o Hulk Dominou a bola Hulk Girou Meu Deus Que drible Foi esse Olha o Hulk Tá jogando a vontade Meus irmãos Cantei Não foi na bola Cantei Rapaz Galo Ó Ó Rapaziada O intuito Dessa volta Bugala É deixar o time Mais forte E mais competitivo Do que a gente fez A gente sofreu muito No campeonato brasileiro Nos mata-mata Fomos bem Queremos fazer uma série Melhor ainda O time Entendeu Vamos lá Hulk Joga a bola Aquele novo No queno Vamos lá Quenaldinho Dois em cima Jogou E o Londrina Não sabe o que está Acontecendo Com todo respeito Ao Londrina Não sabe Não sabe Irmão O bagulho Tá Tá uma chuva Meteora Eles não sabem Nem de onde Tá vindo É jab Direto É jab Direto E não acaba Mais Dominou a bola E bola Do galo De novo Jogou no queno Queno É daqui mesmo Queno Valeu Valeu Vamos galo Gosa pro Londrina Meus irmãos Vamos lá A gente tá entendendo O time Falta no pés É fogo Ó A batida Em cima da barreira Boa Recuperou 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 E é contra-ataque Jesus Cristo E lá vem de novo Trabalhou Felipe Camilo Cruzou a bola Tira a bola Daí Guga Pelo amor de Deus De cabeça O time dos caras Não é ruim não Agora eles saíram pro jogo Mateu de novo Hulk Vamos Hulk Põe velocidade Sai irmão Vai velocidade Vamos Hulk Tô com a bola aqui De novo no queno Queno Trabalhou no Zaratio Vamos Zaratio Meu Deus Olô Ai não Esses carrinhos Velho vai dar amarelo Quer ver? Ele vai dar só amarelo Ah machucou É o Zaratio Ah não é o Zaratio Machucou o Zaratio Mano Não faz isso Cara Ai meu Deus Viu mano Foi ele mesmo Deixa eu ver Ai 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 Viu mano Vamos lá Trabalha Só amarelo Carrinho por trás ainda É fogo Viu mano Olha aí Guga Foi embora Vai embora Vai embora Não tem medo não irmão Joga a bola aqui De novo no Hulk Vamos Hulk Cortou Ô louco Mais uma falta Os caras Abriram a caixa de ferramenta Abriram a caixa de ferramenta Não deu amarelo Os caras batendo pra caramba O cara não dá amarelo O cara dá carrinho Essa arbitragem do PES É maluca Ó o pisão Que isso Beleza Beleza Bola parada Vamos fazer uma jogadinha aqui Que a gente fazia Ó Eu vou fazer Um efeito Vamos ver ó Ó o efeito ó Cruzou a bola Ah mas aí ninguém entrou Nossa que efeito de bosta Que eu fiz irmão Vai acabar o primeiro tempo Meus irmãozinho Realmente um grande jogo do Atlético Mano Vamos pressionar ainda mais O Londrina mano Vamos pressionar mais velho Girou o jogo Mas girou errado Acabou Pressionar mais os caras velho Acho que a gente tá jogando muito bem Irmãos Estamos jogando muito bem Primeiro tempo se for E vamos continuar Continua nesse mesmo ritmo aí Que a gente vai longe Acabando aqui Voltou ali agilizando É um jogo só que eu vou fazer Zanatio Na velocidade Tocou no dois Keno Jogou a bola Trabalhou de novo no Keno Que velocidade do Keno Meus irmãos Olha ele cortou Trabalha Jogou de novo Zanatio Vai pra cima irmão Vai pra cima Girou Ai meu Deus do céu Arana Realmente mano A gente tá jogando muito velho Não tem jeito Jair vai trabalhando Nátio Fernandes Jogou no Guga Vamos Guga Se movimenta Hulk Se movimenta Hulk Ai caramba Demorei pra apertar o triângulo Bola com nós ainda irmão Jogou Meu Deus pra aguentar o Galo É fogo hein Ih Deu espaço Vargas Vamos Hulk Da rebote Meu Deus Que isso Ave Maria mano E vem o Galo de novo Trabalhou Jair Eles tão marcando forte irmãos Eles tão marcando muito forte mano Vem Arana De novo Trabalhou Vambora Vamos Velocidade Ó Passou Ixi moleque Ixi moleque Ó o Galo Chutou a bola Ah era pra cruzar Aperteu o quadrado mano Vamos 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 Continua essa pressão aí meus irmãos Eles não conseguem pessoal Não conseguem aplicar o seu jogo Vamos de novo O Guga dominou a bola Girou Já não tá pra lá Meu Deus do céu Esse time joga à vontade hein mano Vamos Só porque eu falei né Toda vez né mano E sai Master League Master League é sempre a mesma coisa né mano Eu vou elogiar os caras Vai Everson Sai do gol irmão Amba viu Tá bom Tá bom Últimos lances Vem Galo Vambora 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 Vamos pra mais um gol irmão Vamos Olha aí jogo de novo E é bola no Hulk Hulk Ai caramba É mano Tá puxando freio de mão hein mano Pra fazer o segundo gol hein parceiro Vamos lá Últimos lances Últimos lances Brothers pra você que é novo Não tem cortes Últimos lances Vai embora Entendeu Fica esses últimos 10 minutos Sempre diretão Pra vocês sentirem a emoção Do final do jogo Beleza brothers E vem de novo O Londrina Tirou a bola Tira Não Tirou Boa moleque Na batida Londrina Londrina é valente né mano Vamos trocar aí Vamos ver quem cansou mais Descansado o Nath Fernandes Colocar o Alain Souza Com seta azul né Mas tá bom cara O time tá jogando bem Mas só puxou um pouco Freire de mão mano No segundo tempo Poderia ter feito mais gols Tira daí Rabelo Everson Alain Souza Tá com seta azul Leva a bola você irmão Leva a bola Contra ataque do Galo Vai embora Vai embora Vai embora Tá com seta azul descansado Vai embora Vai embora Leva E é belo Ai Jesus Tirou a bola Tirou errado hein Tirou errado Jogou no Hulk Hulk Ô louco Caraca Que a marcação Que a marcação dos caras É forte Passamos de fase Irmãos Realmente aí É um jogo difícil hein mano Que jogo difícil Cara Eu imaginava um jogo Bem mais tranquilo A gente fez um a zero Com gol de placa Do Vargas Foi um gol de placa Vamos falar a verdade E mano Tava com muita saudade De jogar nessa arena Que é uma arena muito especial Da hora Da hora Bom legal Vamos lá Bom meus brothers É o seguinte né cara Eu acho que vai funcionar Muito bem né Essa estratégia De jogar com Diego Costa Ali naquele lugar Porque O que acontece O Diego Costa Ele é um jogador diária E ele faz o pivô Muito bem cara Então vai cair Como uma luva Como uma luva Irmãos Beleza Esse é o vídeo de hoje Meus irmãos Se inscreve no canal Se você é novo Tá ligado Comentem aí Coloquem aí nos comentários Gui Põe os moleque Pra jogar Põe o jogador Em tal posição Põe não sei quem Põe não sei quem Tá ligado Beleza meus brothers Até a próxima Tamo juntos E misturados Falou